O curso ensina técnicas para trabalhar com o EVA, um material barato e capaz de se transformar em belos enfeites variados. Esse EVA o pessoal conhece bastante, que é um material emborrachado, que a gente encontra nas livrarias, todo lugar vende ele. Pode ser trabalhado com flores, xuxinha para cabelo, arquinho, canetas e entre outros materiais mais envolvidos com o EVA. São sete dias de aprendizado no Clube do Comércio, com a organização da empresa Bia Flores. 95 pessoas se inscreveram, de olho em uma atividade prazerosa, além da possibilidade de uma renda extra no fim do mês. A gente passa em cidade, cidade ensinando o pessoal ter a sua renda na sua própria casa, porque hoje muitas pessoas aposentam e não tem o que fazer em casa, não só como uma renda e também uma terapia para as pessoas hoje em dia. É o caso da dona Rejane. Ela já produz trabalhos manuais e espera aperfeiçoar suas técnicas. Me interessei bastante para aprender mais coisas, porque eu achei muito importante essas coisas de bonecas, que eu fazia também antes bastante, me interessou bastante. Eu fazia antes bastante para vender, mas como eu parei um pouco, agora queria me interessar bastante de novo, para poder aplicar para vender bastante, porque as coisas estão mais difíceis, ter mais alguma coisa de renda.